Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para falar para vocês sobre esse absurdo que a Playstation, que a Sony está fazendo aí galera. Era para eu ter feito esse vídeo na semana passada, quando esse anúncio saiu alguns dias atrás, estou até atrasado nesse tema aí, mas é, eu sempre falo bastante coisas aqui no canal e estou sempre falando pontos positivos e negativos de todas as marcas e já vou logo avisando se você é o fanboy que fala não, mas a empresa pode aumentar o quanto ela quiser. Cara, esse vídeo não é para você, esse aqui é um vídeo de opinião e é assim mesmo, tá? Cada um tem a sua. Mas galera, a Playstation, a Sony, ela aumentou os planos dela que já não eram baratos, né? A gente partia do plano mais barato para que a gente pudesse ter acesso a PSN online, lá para jogar online no Playstation, de R$199,00 o ano. Então era o básico, né? E depois tinha o extra que custava R$339,90, que para mim não é barato também, mas tem aí uma biblioteca de jogos para você jogar. Então, se você for olhar, tem Game Pass, né? Então tem um monte de jogo lá para você jogar e você fizer uma, assim, ah, vamos ver a relação. R$339,00 é o preço mais ou menos de um jogo de lançamento, né? Um jogo de lançamento. E você vai ter aí uma opção muito grande de jogos para jogar. Porém, eu ainda acho um pouquinho salgado para o mercado brasileiro, mas, né? E aumentou para R$475,90. Um aumento de... Ah, meu Deus. Um aumento de 40%. A Essentials, que é a mais simples, R$199,00 para R$278,90. Um aumento de 39%. A Deluxe, eu estou aqui com uma colinha, tá, gente? A Deluxe, que era R$389,90, foi para R$538,90. Olha, galera, sei lá, eu não sei. Eu não sei como... Eu tenho certeza que vai ter gente defendendo a Sony nos comentários e a Playstation vai falar, não, tem que aumentar mesmo porque ela precisa ganhar de... Mas, gente, tá boa. Não dá, não. Não dá, não. Preço muito elevado. Eu acho que... Eu não sei. Eu não sei. Sei lá. Se o serviço fosse excelente, não vou mentir para vocês que tem mês que realmente tem jogos bons, que são disponibilizados para quem é assinante aí na Playstation Plus, até que... Beleza. Mas falar que é algo que todo mês é uma coisa absurda, precisa ser justificado, sei lá, que o serviço é maravilhoso, que tem descontos. Não, gente. Na boa, não acho que é justificável o aumento desse preço. Isso não foi só para o Brasil, tá? Foi para o mundo todo. Pelo que eu vi, os Estados Unidos também aumentou, mas eu não vou nem falar os preços dos Estados Unidos, nem coloquei aqui, porque a maioria de vocês aqui que me assistem fica, moram no Brasil, né? E o canal é em português, então não faz sentido eu ficar falando dos preços em dólar, mas também aumentou. Então, gente, muita gente fez vídeo, vocês sabem, outros youtubers, youtubers de verdade, né? Na verdade, fizeram vários vídeos falando desse aumento do preço aí e eu acho que é um absurdo. Gente, eu estou bem decepcionado, para falar a verdade para vocês, com essa geração de game. De novo, se você for reclamar, reclama quando você quiser, eu já não vou nem discutir mais. Mas eu estou bem decepcionado em relação a essa geração de games. A gente só tem remaster, remake, remaster, remake, reboot e lança um jogo que foi lançado. Não tem mais aquela criatividade que a gente tinha nos anos 90, nos anos 2000, que tinha um jogo e aí os caras faziam meio que a mesma base desse mesmo jogo. Então, agora está tudo se copiando. Isso aí a gente vê um exemplo de GTA V, né? Que a gente veio de GTA I, GTA II, depois GTA III, lançado lá no Playstation 2, que foi assim, algo novo. Depois veio o Vice City, depois o San Andreas, depois veio o GTA IV. Aí veio o GTA V que morreu, né? Em 2023, 10 anos depois, a gente ainda tem o GTA V. Não tem nenhum anúncio do GTA VI. Então, assim, está totalmente preguiçosa. A Rockstar agora recentemente lançou um remake, remaster, reboot, sei lá o quê, do Red Dead Redemption 1 do Playstation 3. E assim, eu joguei ele no Nintendo Switch. Fiz algumas comparações de vídeo aqui no Playstation 3. Gente, não fizeram nada, na real. E estão vendendo a preço cheio. E aí agora vem a Sony aí, cada vez aumentando mais os preços. E assim, se você quer jogar online, o que você vai fazer? Infelizmente, não tem o que fazer, galera. Mesmo que a gente, só se a gente se juntasse, a galera, todo mundo se juntasse e reclamasse. E eu ainda assim, eu duvido que teria alguma coisa. A Sony ia mandar, não, então tá bom, a gente vai dar um joguinho pra vocês, todo mundo ia ficar feliz e acabou. Infelizmente, não tem o que fazer, gente. Mas, desculpa aí por esse vídeo, é mais um desabafo, porque eu estou muito decepcionado com a geração atual que a gente está vivendo de videogames. É só preço, só coisa mais cara, só reboot, remake, os preços lá em cima. E agora, esse anúncio aí, desse aumento da Playstation, eu vou falar pra vocês. Bom, e vocês querem saber, ele vai entrar agora em vigência a partir de setembro. Então, se você quer renovar, melhor você renovar o quanto antes, com preço antigo. E, gente, 538 no preço deluxe, 475 no extra e 278. Eu acho muito, muito dinheiro, levando em consideração aí o salário mínimo do Brasil a 1.200, 1.300 reais. Ah, mas quem ganha um salário mínimo não pode ter Playstation 5. Ah, senta lá, Cláudia. Aham, beleza. As pessoas têm direito a ter videogames, todo mundo tem direito a uma adversão. E é muito, mas muito caro esses preços. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer uma discussão sadia, quer pôr a sua opinião aí nos comentários, estou aberto a discutir, entender o seu ponto de vista. Se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui! E aí